O Senhor te ama, comprometa-se com Ele, porque tem muita gente comprometida com a imoralidade, comprometida com a mentira, comprometida com a cultura, comprometida com as opiniões, com a covardia, comprometidas com a incredulidade, estão comprometidas com coisas abomináveis. Tem gente que se comprometeu com coisas abomináveis, com o estilo de vida abominável, que manda para o inferno. Não tem segurança nenhuma, morre de medo de morrer, porque não tem segurança, porque está vivendo só para essa vida. Porque acha que curtir, que viver a vida é isso aí, é viver uma vida depravada, imoral, fazendo o que todo mundo está fazendo, E aí, esse mundo já é do maligno. Jesus vai voltar, mas para morrer basta estar vivo. No cemitério não tem só pessoas de 80, 90 anos. Tem bebezinhos. E aí, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você creu em Jesus? Você já assumiu Jesus? Você se comprometeu com Ele? Porque Ele é a porta, é a única fonte de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação fora de Jesus. E é impossível viver uma vida plena aqui sem Jesus. Se queremos uma vida abundante, aqui e eternamente, Temos que crer em Jesus, nos comprometer com Ele. Ei, Deus está falando com você. Comprometa-se com Jesus. Comprometa-se com Jesus. Comprometa-se com Jesus.